Oração, agradecimento pelas bênçãos do dia. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais uma oração diária aqui no canal Orações de Cura. Nossos corações se enchem de gratidão pelas incontáveis bênçãos que o Senhor derrama sobre nossas vidas diariamente, e por isso oramos. Neste dia especial, vamos elevar nossas vozes em agradecimento, reconhecendo a bondade infinita de nosso Pai Celestial. Lembre-se que novas são as suas misericórdias a cada dia, e é por isso que devemos ser gratos não apenas pelas grandes bênçãos, mas também pelas pequenas graças que muitas vezes passam despercebidas. Faça nesse instante seu pedido para o dia de hoje. Pode ser algo grandioso ou aparentemente simples, pois cada bênção é preciosa aos olhos de Deus. Escreva amém nos comentários para fortalecer nossa corrente de gratidão para que as bênçãos se multipliquem em sua vida. Agora, vamos abrir nossos corações e nos unirem em uma prece de agradecimento ao nosso Pai Celestial. Que esta oração possa tocar profundamente sua alma e renovar seu espírito de gratidão. Oremos Amado Pai Celestial, nesta manhã, estamos diante de Ti com corações transbordantes de gratidão, pois reconhecemos Tua bondade infinita e Teu amor incondicional que nos sustenta a cada instante. Obrigado, Senhor, por Tua presença constante em nossas vidas. Deus de infinita misericórdia, agradecemos pelo ar que respiramos, pela saúde que nos concedes, pelos livramentos diários e pela provisão que nunca nos falta. Tua fidelidade se renova a cada manhã e por isso Te louvamos. Pai amoroso, somos gratos pela maneira maravilhosa e poderosa com que nos tens abençoado, guardado e protegido. Tua mão nos ampara em todos os momentos e reconhecemos que sem Ti nada somos. Senhor Jesus, agradecemos pela Tua palavra que nos orienta e conforta. Obrigado por nos ensinar a orar e a buscar Tua vontade em nossas vidas. Que possamos sempre dizer, seja feita a Tua vontade. Espírito Santo, somos gratos por Tua presença que nos guia e fortalece. Agradecemos pela paz que cede todo entendimento e pela alegria que encontramos em Ti, mesmo em meio às dificuldades. Pai Celestial, Te agradecemos por nossa família, por nossos amigos e por todos aqueles que colocaste em nosso caminho. Abençoa, Senhor, cada lar e cada vida que se une a esta oração. Deus Todo-Poderoso, somos gratos por Teu poder que se manifesta em nossas fraquezas. Capacita-nos, Senhor, com Tua força para enfrentarmos os desafios diários, confiando sempre em Tua providência e amor. Amém. Querido irmão, querida irmã, que maravilhoso é poder agradecer ao nosso Deus por todas as bênçãos. Tenha certeza de que o Senhor ouviu cada palavra de gratidão que saiu do seu coração. Lembre-se sempre, o que o inimigo faz à noite, Deus desfaz de dia quando nós oramos. Que esta oração de agradecimento possa despertar em você um novo olhar para as bênçãos que o cercam. Às vezes nos sentimos perdidos ou frustrados quando as coisas não dão certo. Mas é nesses momentos que devemos redobrar nossa gratidão, pois Deus está no controle de tudo. Para receber nossas orações todos os dias, inscreva-se no canal. Sua inscrição é muito importante, pois ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas que podem estar precisando de conforto e esperança neste momento. Ajude também a espalhar esta mensagem de gratidão. Compartilhe esta oração e traga mais pessoas para experimentar o poder transformador da gratidão a Deus. Assista agora uma dessas orações sugeridas. Te aguardo amanhã para rezarmos juntos novamente. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos, enchendo seu coração de gratidão e alegria. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos,